O futebol é tudo, né? É amor, é superação, é força, é vontade, querer sempre um pouco a mais, é realização de sonhos, é tudo. A Tuna foi o time que abriu as portas para mim, né? E por, não sei explicar direito, era para eu ter começado a minha carreira no Pinheirense, só que por eu ser nova, eles não me aceitaram, daí eu fui com uma amiga minha fazer um teste na Tuna e eu passei e fiquei lá. Então, não era muito boa também, né? A gente só recebia passagem para jogar na Tuna, na época. No Pinheirense, no início, a gente ganhava por jogo algumas, outras até não. Com o passar do tempo, no Pinheirense foi melhorando algumas coisas, a gente foi ganhando um pouco melhor, mas não o que a gente merece, né? O que a gente merecia. Algumas atletas recebiam, outras não. A gente sabe que isso nunca era para existir no futebol, era uma situação muito ruim. Às vezes, a gente que ganhava e sabia que umas não ganhavam, a gente se sentia mal por isso. Eu tive que parar de estudar, na verdade, porque era longe de onde eu morava para o treino. Então, aí eu tive que escolher, né? Se eu estudava, ou treinava, ou viajava para jogo. Daí eu escolhi o futebol, né? Com toda a certeza, aqui, hoje e agora, é muito melhor do que aí. Faz quatro anos que eu já estou jogando fora e eu não sei exatamente como está aí, mas eu tenho certeza que não melhorou absolutamente nada, né? Aqui é o estado do futebol feminino, né? Mas ainda também precisa melhorar muita coisa. Mas, graças a Deus, aqui, com certeza, é um pouco melhor do que aí. Quem é melhor do que aí? É, na verdade, a gente só leva o nome, né? Do clube, né? Mas quem paga tudo, tudo, tudo é a prefeitura aqui. É igual o Pai Sandu, acho que passou uma reportagem, uma vez, das meninas, né? Que estavam passando por uma situação financeira complicada e algumas estavam falando que só levavam a camisa do Pai Sandu, né? Mas o clube não ajudava financeiramente. Vestir a camisa do Pai Sandu é muito pesada. Pesa. Ah, tu é a trata do Pai Sandu, beleza. Mas e aí, o Pai Sandu não me dá nada. É, eu posso dizer que hoje, hoje, eu me sinto gratificada por ter saído da minha cidade, né? Ganhando uma renda muito boa. Nem se compara nem 1% com o que eu ganhava aí, né? Graças a Deus a minha renda é boa, eu posso ajudar a minha família, posso me ajudar, posso guardar, entendeu? E eu me sinto gratificada, né? Por estar fazendo o que eu amo e estar recebendo por isso, né? Tudo que a gente faz pelo futebol é por amor. Eu sempre levo uma frase comigo, né? Até hoje. Insista, persista e nunca desista. Se o futebol é o que elas realmente sonham e é o que elas realmente querem para a vida delas, elas têm que ir conquistando aos poucos. E não desistir. Tem muitas meninas aí em Belém que têm muito talento, muito, muito. Eu acompanho de verdade todo lugar do Brasil, principalmente Norte e Nordeste, né? Que é onde o futebol feminino é menos visto, né? E é isso. Não desistir, porque uma hora vai chegar a sua vez. A CIDADE NO BRASIL Tchau.